Terceiro ano consecutivo aqui, pisando no tapete vermelho, né? Na realização da Câmara de Cristo. Amém, como é que tá bom? Só se nascer de novo. Pode falar. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. E dizer a todos vocês, se vocês estão hoje aqui, é porque você é o melhor. Você foi escolhido pra estar hoje aqui. Tem invejosos que dizem, ah, eu não vou, porque não sei o que. Não vem porque não tem coragem, porque não é o melhor. Nós somos o melhor, viu? Me gostaria de dizer... Me gostaria de dizer que esse troféu é um tapa na cara e uma sacanagem que fizeram com a gente. Aí o povo de Moutinho tá na resposta. Muito bem, Bia. Somos o melhor. Quero encerrar dizendo... Quero ser nessa vida sempre eu, sem a perna de ninguém querer passar. Minhas coisas aos poucos conquistaram, só que é de fato que é meu. Quem plantou o amor, amor colheu. Foi o mal quem plantou e, aliás, consciência pesada. Pesa mais quando a gente não pode atrás voltar e não há nada melhor que se deitar com a mente tranquila e a alma em paz. Obrigado. 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 Obrigado, obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.